Oi, eu sou o arte educador Arthur Cordeiro. Sou homem, branco, tenho a pele clara, os olhos castanhos e o cabelo meio escuro, meio grisalho. Hoje, em nossa videoaula de artes visuais, vamos conhecer um artista brasileiro que mistura religiosidade e geometria na sua pesquisa estética. Vou apresentar a vocês um pouquinho da vida e obra de Rubem Valentim. Se você procurar pelo nome Rubem Valentim na internet, é bem possível encontrar que ele foi um artista construtivista. Isso porque tem muita gente que coloca ele e as suas obras num movimento de arte russo chamado construtivista. Rubem Valentim usa formas geométricas que são parecidas com o que os russos usavam. Só que se a gente fazer isso, é resumir demais o que o artista faz. Nem mesmo o próprio Rubem Valentim aceitava esse rótulo. Porque o seu trabalho não trata apenas de questões temáticas que os construtivistas falavam. O seu trabalho trata principalmente de temas voltados à religiosidade. naturalmente que eu pinto desde garoto, né? Por volta de nove anos, dez anos, eu comecei a mexer com tintas. Eu tive a sorte de encontrar um mestre popular, um pintor popular e com ele eu aprendi a fazer a tempra com cola de marceneiro e pigmento xadrez. Este homem era um pintor de parede, um homem que tinha muita sensibilidade e só depois de um homem que eu vim conhecer, o que era o problema de arte e tal, é que eu descobri que ele era um homem altamente talentoso, né? Eu convivi com ele. Ele pintava nossas casas e tal. Então, eu fui um... Ele foi o meu primeiro iniciante, iniciador. Me iniciou na técnica e depois eu comecei a fazer paisagens, naturezas mortas. Comecei a estudar, contacto com outros artistas e depois da guerra em 46, 47, surgiram movimentos novos na Bahia de Renovação, revistas e eu fui num aprendizado, uma curiosidade muito grande, sempre fui um grande trabalhador. Tive contacto com artistas importantes no Brasil, no Rio, São Paulo, eles iam muito lá à Bahia e eu consegui, compreendeu? E ia me aprimorando e conhecendo, lendo, estudando, copiei Cezanne, copiei Van Gogh, copiei o cubismo, sobre o que é cubismo, etc, etc. Depois que eu tomei conhecimento da primeira Bienal, eu tive a consciência de que eu não poderia passar a vida toda imitando A ou B, ou seja, artista estrangeiro, etc, etc. Então, eu partia em busca de uma linguagem. Aí eu já tinha tomado conhecimento o que era a linguagem verbal, o que era a linguagem não verbal, compreendeu? Os elementos fundamentais da plástica, da pintura e tal. E aí eu comecei a pesquisar os elementos simbólicos, os emblemas que constituem uma cultura afro, uma cultura baiana. As suas obras têm como referência o universo religioso afro-brasileiro, principalmente a Umbanda e o Candomblé. Ele usa seus objetos de culto, estrutura dos altares, tótens e símbolos sagrados em formas geométricas. Valentim coloca nomes comuns em português em suas obras, como por exemplo, estudos, composição, painel. Ou mesmo, não dá nome a elas, ressaltando que as produções têm sempre componentes e símbolos, cores e tradições da religiosidade afro-brasileira. Nas suas obras, podemos identificar algumas características formais, ou seja, características da forma. As principais são o uso de elementos visuais, como triângulo, círculo, pontos, retas, quadrados. E a outra é a simetria. Valentim usa esses elementos visuais para evocar signos da cultura popular nordestina e da religiosidade. Nas suas obras, podemos ver referências ao catolicismo, ao budismo e, principalmente, às religiões de matriz africana. O triângulo, muitas vezes, pode ser identificado como uma referência à Santíssima Trindade Cristã Católica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já as outras formas, elas mantêm sempre uma simetria, um eixo central, que são características da cultura de Yorubá. Nós podemos ver representações de orixás, como o desenho de uma flecha sendo a representação de Oxóssi, uma haste de Ossain, ou o machado duplo de Xangô. Outra obra, que podemos ver, é Painel Emblemático. Nela, temos a representação de 15 divindades da Umbanda. Essa obra é uma síntese de todo o trabalho de Rubem Valentim. Vemos no centro, Oxalá, representado pelo cálice, símbolo da comunhão cristã, a Eucaristia. Nele, contém um sol. No seu entorno, outros orixás e uma dança circular. Mais afastado desse centro, ele está protegido por três divindades, à direita e à esquerda da obra. A recombinação, as associações e as fusões desses símbolos religiosos, foram o principal foco do trabalho de Rubem Valentim. A partir do final da década de 60, ele realizou murais, relevos e esculturas monumentais em madeira e concreto. Um exemplo dessa é que encontramos na Praça da Sé, em São Paulo, ou uma que está no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Atividade. Em nossa atividade, vamos visitar uma proposta feita pela arte educadora Bianca Silva, da Escola Municipal Luiz Paulo, que fica na Rocinha, Segunda Crê. Segundo a professora, ela iniciou a aula observando os símbolos africanos em uma imagem que está no livro didático. Essas imagens falavam sobre o artista argentino Caribé. Logo depois disso, ela apresentou aos alunos o trabalho do artista Rubem Valentim, para que pudessem identificar aqueles mesmos símbolos das religiões de matriz africanas que estavam presentes nas obras do artista. Cada criança escolheu alguns diagramas para compor o seu trabalho. Fizeram o primeiro no caderno e, aos poucos, chegaram à pintura final. A importância de Rubem Valentim se deve à sua pesquisa plástica, que buscou as raízes negras do nosso país. Ele consegue extrair, através daqueles signos, um significado que não poderia se definir de outra maneira senão no espaço da pintura e da escultura. É como se ele nos dissesse, através das suas obras, que o saber ancestral é comparável à pureza do próprio saber da geometria de Pitágoras. Através desses saberes, Valentim nos fala sobre a memória das antigas civilizações, cidades e impérios que foram destruídos fisicamente, mas permanecem vivos através da cultura. A sua obra é o resgate visual daquela liberdade mais profunda que chamamos de criar. Quer saber mais sobre Rubem Valentim? Procure seu professor de arte. Até a nossa próxima videoaula, pessoal! Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de arte de cênicas. Sou homem, tenho a pele clara, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, nariz médio e boca grande. E estou vestindo uma camisa preta com detalhes em branco. Na videoaula de artes visuais, você viu com o professor Arthur Cordeiro, o artista Rubem Valentim. Ele abordava em suas obras técnicas do construtivismo e do concretismo, utilizando cores sólidas e contrastantes para ressaltar a geometria das formas. E, frequentemente, compunha suas obras com um forte senso de simetria, organizada bilateralmente a partir de um eixo vertical, e com signos próprios da iconografia das religiões afro-brasileiras. Construtivismo é um movimento das artes plásticas, do cinema e do teatro, que ocorre basicamente na Rússia, com importante papel no apoio à Revolução Russa de 1917. Defende a arte funcional, que deve atender às necessidades do povo. No Brasil, as tendências construtivistas encontram ressonância no movimento concretista. Desde 1913, o construtivismo insere-se no grupo das artes de vanguarda e revolucionárias, lideradas pelo teórico russo e poeta futurista Vladimir Mayakovsky. Depois da Revolução, essas manifestações artísticas são oficialmente sustentadas pelo governo de Lenin. Após sua morte, o construtivismo e as demais artes de vanguarda vêm-se em reprimidas no país. A partir de então, inicia-se o realismo socialista. No cinema, os temas resumem-se às etapas da Revolução Russa e a seus ideais. O teórico e cineasta Sergei Eisenstein, diretor de A Greve e Outubro, é o principal representante. Seus filmes pretendem induzir ao debate de ideias e a montagem das cenas explora o contraste das imagens. Sua obra-prima, O Encouraçado Potemkin, é uma homenagem aos 20 anos do levante popular russo de 1905, precursor da Revolução. Em 1921, o cineasta Ziga Vertov funda o grupo Kinoglass Cinema Olho, que produz documentários sobre o cotidiano com filmagens ao ar livre e cuidadosa montagem. Entre suas principais obras estão A Sexta Parte do Mundo e Um Homem com a Câmera. No teatro, o construtivismo reúne o estilo de cenografia e encenação desenvolvido por Zevald Meyerholdt a partir dos anos 1920. O texto tem menos importância que os elementos não verbais, como a expressão corporal. As cenas são despojadas e no palco há apenas elementos indispensáveis para o trabalho dos atores e das atrizes. Meyerholdt defendia uma teatralidade simbolista, oposta ao realismo psicológico e ao teatro naturalista, assim como uma pesquisa multidisciplinar que envolvia esporte, política, música e dança. O cenário não buscava uma representação fiel do real, mas era vista como um meio simbólico e plástico, que representava mais do que apenas a sua função prática. Por exemplo, uma cadeira não era apenas uma cadeira. Poderia ser a representação de um nível hierárquico, a cadeira do chefe versus a cadeira do trabalhador, ou de uma classe social, a cadeira do pobre versus a cadeira do rico. Junto com o cenário, o ator também era símbolo físico e elemento rítmico, representando mais do que apenas um personagem isolado e marcado pelas escolhas musicais, que não eram apenas estéticas. Após 1922, desenvolveu o construtivismo em suas peças, em especial o Corno Magnífico, onde usou um conjunto de engrenagens para marcar o ritmo da peça. Fez um paralelo da peça com uma linha de montagem, onde tudo era dinâmico e funcional, inclusive os figurinos, que eram uma espécie de macacão da fábrica, e o cenário simulava um ambiente de trabalho das indústrias. Foi aí, então, que ele pôs em prática os seus estudos sobre a biomecânica, que é uma preparação para o ator semelhante à de um atleta, classificada como pré-atuação. Busca uma racionalização corporal, onde cada gesto deve obedecer a um desenho exato, pois, se a forma é justa, as entonações e emoções também serão. May and Hold. O objetivo é buscar um caráter racional dos movimentos, que tem uma estilização expressiva, ou seja, o ator constrói a máscara, a representação do seu personagem, pela autoconsciência corporal, deixando seus movimentos mais limpos, diretos e potentes. Assista trechos da preparação do elenco para o espetáculo Corno Magnífico. Simples. Glodactyl. Simples. Glodactyl. Ah! 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 Stop taking. Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso tenha despertado interesse no assunto, procure a sua professora ou o seu professor e juntos vocês podem descobrir muito mais coisas interessantes acerca do construtivismo. É isso! Fique bem! Até uma próxima! Tchau, tchau!